Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 Uf! com a O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Cap 5 Fufu! Star Wars O que é isso? E aí? 30 segundos mais! Apenas porra! 10 segundos, marinas, acabem a trabalho! Temos um caidão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não me chora. O que é isso? O que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos lá. Survivor? A tímba agora. A tímba é menos. A tímba é a tímba. A tímba é a tímba. Na, o que estávamos? O que estávamos? Já está. A tímba é a tímba. A tímba é a tímba que podes. O que estávamos? Eu tenho que ir. A tímba é a tímba. Não, não, não! Os inimigos estão chegando! Não, 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 não. Não, vamos lá. Hum. Não. Aham. Pfff... Pfff... We got it both now! Cover me! These bastards aren't so tough! We got one minute! Look'em down! Fall back! Fall back! Fall back! We lost another one! 30 seconds! Make them count! Double kill! Double kill! No! Double kill. All of this is done! Do you see any damage? I wish we could kill this! Ah! 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 Reloading! Ah! Ah! Time for explosivos! Aaaaahhhh! Fire! 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 Ah! 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 Na, aqui é o grande fogo. A fogo! Vamos lá. 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 O que é isso? Hum... Eu sou uma maldita! Não, 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 não... Reloading! Pula! Vamos lá... O que é isso? Out again? Cover me! Another one down! Out again, I'm going to get out of here. Okay, I'm going to get out of here. E aí? Abre! 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 E aí? 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 listeners Smartgun, me deixe! Esse é outro! Espere um o vento. Que o vento não pode ficar. Me faz parte de mim. Tão se você quer. Tão se você quer. Temos um o vento, tenho que fazer. O que é isso? 10 segundos, mostre o que você tem! Não, 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 não. Não, não, não. Estou fora! 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 Estou fora eu vou bater eu vou bater ah eu vou bater eu vou bater não vai bater O que eu estou aqui? Ops! O que eu estou aqui? well i Estou bem, o cara é esse. Oh, é isso! Hum, s***, eu não vou! É, eu não vou, porque eu não vou. É, eu não vou, porque eu não vou. Eu não vou, porque eu não vou. É, eu não vou. E venha aqui. Quem quer um rocket? Eu não vou ficar de nada. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu estou indo eserciei. Eu estou indo. Aqui está a pia, quando... um... 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 E quando eu peguei, eu peguei... Eu peguei, eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Você tem um minuto! Ele é um... Eu peguei! Eu peguei, ele é um minuto! Não, não se enyert kettig. Na, eu já estou aqui. E aí, eu já estou aqui. E aí, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Não, não estou aqui. E aí, eu já estou aqui. Segui! 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 10 segundos marinas agora ou nunca! Segui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Apenas prontas, aprontas agora. Elechame, rogoste! 10 segundos, marino, terminou a trabalho! E aí Sim, eu não sei que eu não sei, mas simop劊. Minha vizinha, é limitado. ...verzió. ...j...a, já. Os escala... ... ...sé finderem que... ...cópá... ...ahá. Igen. ... Olá, tud smart... Você passa mais com a boca. E aí? Pode fazer? Você passa o meu barco? Tem. 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 Tentou mais um deszczel! Tentou mais de alguma coisa! Pena pese doling! Tentou mais de zero! Tentou mais de zero! Sip! Tentou mais um deszczel! Tentou mais um deszczel! E aí? O que é o que é? Eu não me desfilei. Não estou com o que eu não me desfilei. Só que eu não me desfilei. Só que eu não desfilei. O que é? O que é? O que é? Eu não desfilei. Você está com o seu lugar. Certo. O que é? Não. Estou aqui! 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 mm 100 haha vocês cantam hahaha Ah, é esse o dia? Ah, não sei! Ah, não sei... Ah, não sei... Mas eu não me ensinoco, não sei... Não sei... Não sei... Ah, não sei... Um minuto mais, marines, continuam com a palestra! Oh... estens 20 segundos,e fanno as megleceste! É isso o que tiver! Se tem que ir! Porte-se parede! Prosuíça! E tudo isso está ligado sencally! Eu não estouushendo ouvir o dificuldade! A p könnteبيco é houses pouco naовой Endesa. Não montes ainda! Não precisar mesmo... oUááááááá... oUáááááááááááááááááááááááááááááá a PAP vengeance a PAP Pelo, eu não vou fazer nada. Mas não, eu não vou fazer nada. O que é isso? O que é que você está? Cárararaba! Cárararaba, ó. Se você está. Se você está. Fosse... Onde aqui? Vamos ver o cachorro! Vamos encerrar alguma coisa! A neve. Não! Quem quer um rocket? Eu tenho que arreglar! We got one minute, buckle down! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 30 segundos? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?